O que é que a gente monta e agradecer a Paula e o Matheus, né, das suas explicações, uma abertura dessas discussões que vai ser mais ampla no dia 16, que dão continuidade ao horário de liderança. O vereador Desmarco, estipulou o tempo por 20 minutos. Bom dia a todos mais uma vez. Vereador Pedro Alcântara, por 10 minutos. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para suspender a votação relativa ao projeto da Vila Pedro Alcântara, porque já existe, nessa casa eu estou com um projeto sem o ato. Obrigado por aí. Já estou informado pela direção. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas vereadores. Bom dia, senhor presidente. Em nome de meu amigo Rabelo, eu estando todos presentes. Vim aqui em Costenar, pela passagem para o Oriente Eterno do colega Valdez, da Delegacia Itabarica, que foi morto no dia tal. O policial querido, na ilha, trabalhador, chamava todos de bonitão, foi uma perda irreparável. Senhoras e senhores, eu venho aqui, até aí, quando eu assumi meu mandato aqui, falando da segurança da ilha, nesse plenário aqui. Na campanha de deputado, no gabinete do prefeito, convenceu com o deputado Josi Agosto, e o deputado Roberto Carlos, informando a ele a descrença do delegado da delegacia de Vera Cruz, sem compromisso com o nosso povo. Abatei o colega Valdez, o delegado tinha pego a lancha de cinco horas da delegacia Itabarica, para Salvador, quando recebeu a notícia, voltou imediatamente, e ficou três dias dentro do município de Vera Cruz, trabalhando. E para dizer a vocês, tomou a frente dos trabalhos, e até hoje trabalhando, para chegar aos berrientes. Gente, por exemplo, hoje, a partir das dezesseis horas, não tem delegado mais em Vera Cruz, que apura, é a delegacia de Itabarica, onde apura Vera Cruz, e apura a delegacia de Sabina das Margarinas. Vocês vejam, o que estão colocando, nas mãos de um delegado, que todos sabem, que é trabalhador, novo de polícia, um grande investigador, mas, vejam, esse delegado que está aí, em Vera Cruz. Eu venho aqui, desde o ano, em 2017, pedindo, a meus colegas, aonde essa casa fez um ofício, com o presidente Neto, e foi entregue aqui, ao governador do estado, e almozinha que ele disse que não podia cumprir. E hoje, nós estamos vendo aí, a polícia batendo, jovens. Eu, quando trabalhei lá em Salvador, era uma guia dos policiais fazer algo, de imaginais, e eu olhando essa semana, almozado, almozado, toquei até fogo. E a gente via, os imaginais, aparentemente, com 30, 40, 50 anos de idade. E o que estamos vendo aí, são os meninos de 14, 15, 16 anos, sendo abatidos aí, por falta, de uma segurança, mais eficiente, que quando você tem viatura na rua, diminui o índice de, de criminalidade. hoje, você vê a viatura da PM trabalhando. Eu digo a vocês, que eu sou o coordenador, eu digo a delegacia Itaparica, e o que eu vejo lá, é a PM apresentando. E a delegacia Itaparica, todas as três viaturas trabalhando. Agora, me pergunte, quando foi, que um policial de Veracruz, apresentou um preso naquela delegacia? Será que nós vamos esperar acontecer? Mais um que está acontecendo? Vai tomar providência? Meu líder, meu líder, irmão, precisamos, urgentemente, a reunião com o prefeito Vinícius, que eu sempre soube que o prefeito é a pessoa mais indicada para pedir uma transferência de um delegado, que mostra que ele não quer trabalhar em nosso município. Eu sou coordenador há 36 anos, 7 anos de polícia, e nunca vi Veracruz passar o que está passando. Complexo novo, com tudo que você pensar, está atendendo aquele complexo, mas não tem polícia para trabalhar. Agora, convida qualquer um que na delegacia de Taparica, aqui, se os policiais não estão todos trabalhando. Convida qualquer um se o delegado de Taparica não está na delegacia. Será que nós vamos deixar acontecer o pior, gente? Vamos deixar acontecer o pior? essa casa aqui, tomou providência, fez ao vício, o presidente, todos assinaram, entregamos ao governador do Estado. Vamos botar um delegado que queira trabalhar. e precisamos, gente. Mas, eu tenho algar, algarmos ao grande arquiteto do universo, que acolha espiritualmente, eu sou o dono, o colega Volpeck. Muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.